Tem que ser uma pessoa que realmente trabalhe para Deus e não para o eu. A gente precisa tomar esses cuidados, senão a gente... Então é melhor não deixar ninguém botar uma mão na cabeça. É, assim, pessoa desconhecida, eu não deixo colocar uma mão na minha cabeça. Pastor Matias vem aqui, ajuda, deixa eu orar por você. Rapaz, eu sobro com ele e não pode orar. Pastor Matias, pessoas que eu conheço, vida, obra, ministério, família. Aí para fora. Não, para fora, meu irmão, só se eu... Eu só deixo colocar uma mão na minha cabeça se tem a referência de alguém que eu confio. Por exemplo, estar junto com um pastor que eu conheço ele, tem credibilidade, tem o respaldo do cara. Posso ficar não conhecendo o cara, mas se tem o respaldo de alguém que eu confio, deixa eu orar. Se não tem, eu não deixo orar. Irmão, ela coloca a mão no meu ombro aqui e tal, eu já estou... Enquanto ele está orando, eu estou discernindo aqui, mas na cabeça não. Na cabeça é muito sério, gente. Na legalidade. Não é só legalidade, ela pode contaminar a tua vida espiritual. Uma oração indevida com um espírito contaminado pode afetar negativamente a tua vida. Pode. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Isso eu aprendi há muitos anos, e eu tenho que tomar essa postura de proteger. Isso é uma questão de oração, colocando a mão na cabeça. Claro que oração, sim, a gente vai fazer um ciclo aqui, cada uma hora pelo meu irmão do lado. Beleza, está dando mão, está orando. Mas outra coisa é você estar ministrando alguém sobre a cabeça daquela pessoa. Tem que tomar cuidado. Até cortar o cabelo, gente. Não é qualquer um que coloca a mão na sua cabeça. Por exemplo, eu não deixo. Eu não corto o cabelo com pessoas não sexuais. Eu não deixo o cara tocar na minha cabeça, cortar o meu cabelo. Não sabe o que o cara tem a... Com certeza o cara tem a vida contaminada. Eu não deixo. Não deixo colocar uma... Trato bem, amo as pessoas, né? Quero trazer para o reino de Deus, respeito. Mas a mão na minha cabeça, homossexual, não vai colocar. Até nisso você tem que tomar cuidado. Gente, a cabeça é um lugar central. Não é à toa que a Bíblia falou, olha, era jogada aonde? Sobre a... Tomem cuidado com essas coisas. Mulher corte o cabelo com mulher. Homem com homem. Que seja homem mesmo. Ou eu cortar o cabelo com uma mulher, não tem problema. Agora, com pessoas que você sabe que têm a vida totalmente contaminada, evite. No mínimo eu digo evite. Eu não faço isso. Quer meu exemplo? Não faça isso. Eu também aprendi com o pastor e dou toda a razão para ele dentro do que ele está falando. Fala. O Sansão mesmo está indo para a mesa. Sansão. Sim, você também. Exatamente. Exatamente. Beleza? Vamos lá, então. Estão entendendo essa questão da contaminação, gente? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Fica imaginando quantos irmãos másticos estão dentro das nossas igrejas, que foi o que nós falamos agora. Página 58, ali no meio do primeiro bloco, tá? Podemos identificar esse tipo de pessoa como sendo um satanista laranja. Olha só. Satanista laranja. Ou seja, pessoas, muitas delas sinceras, que estão tentando servir a Deus com seus ministérios, entre aspas, né? Porém agindo com a inspiração, dons e mecanismos da feitiça. Vocês estão entendendo? Eles trouxeram uma bagagem do cultismo, uma bagagem da leiteçaria, e estão querendo usar isso dentro da igreja. Você acha que elas podem controlar isso? É alguma coisa que elas podem controlar? Não. A verdade é que quem age debaixo desse espírito, elas são controladas. Ah. Claro que elas têm, assim, as suas decisões, têm as suas responsabilidades, têm seu livre-arbítrio. Mas, geralmente, elas são controladas por esses espíritos, são enganadas, acham que estão fazendo algo lindo, maravilhoso, mas Satanás está operando através delas. Porque essa bagagem de ocultismo, de feitiçaria, não foi quebrada, não foi renunciada, não foi tratada. São pessoas que não fizeram mapeamento espiritual, não receberam, geralmente, um discipulado. São, geralmente, pessoas neófras, novas na fé, que chegam nas igrejas, né? E tem muito pastor, muito líder aí, que é destrambelhado, descabeçado mesmo. O cara chega, aí tem um carrão, dinheiro, já pega, já volta numa posição de liderança, porque o cara é rico, porque o cara é abastado, ou porque está com uma necessidade dentro da igreja, não conhece nem a vida da pessoa, só porque o cara é bonito, a mulher é assim, às vezes é muito voluntariosa, já bota numa posição chave dentro da igreja, sendo que ela é neófra, não tem sabedoria, não tem maturidade, tem a vida mal resolvida, tem a vida espiritual contaminada, gente, isso tem demais. Tem líderes que colocam pessoas na língua, eu já vi várias vezes isso nos meus 30 e poucos anos de igreja. Pessoas que foram colocadas, e são essas igrejinhas menorzinhas, tem muito isso. Pessoas colocadas em posição de liderança, que acabaram de entrar na igreja. Entrou na igreja, tal, viu que o cara era abonado, dinheirado, tal, ah, vem cá, não estou precisando, já entram na diretoria, já entram, não sei o que, que causa confusão, causa repulho, causa escândalo dentro da igreja, e às vezes até sai ministrando nas pessoas com dons contaminados. Vocês podem ver, Betel é muito criteriosa quem ministra na vida das pessoas. Tem que ser pessoas que já comeram um turrãozinho de sal com a gente, já tem um tempo aqui de caminhada, nós já conhecemos a vida, da família, já tem maturidade, já passaram por isso aqui, já foram, né, já foram ministradas por pastores, tem o nosso respaldo pastoral, aí, ministram conosco, debaixo de um respaldo. E aí, nós, pastores, somos responsáveis daquela pessoa, quanto a ministração dela. Você está me entendendo? Nós somos responsáveis diante de Deus. Então, nós não podemos usar indevidamente a nossa liderança, e principalmente com motivações discursos, colocando pessoas despreparadas em posições chaves dentro da igreja. Isso é uma tragédia, hoje, no meio evangélico, no meio cristão, é isso aí. É uma tragédia. E até nós, que andamos em seriedade, temor do Senhor com Deus, né, as pessoas que têm mais tempo de igreja, sabem disso. A gente já viu muita coisa, a gente sofre até consequências disso, por causa dessas lideranças iníquas, dons contaminados, simãos mágicos dentro da igreja. Vocês estão entendendo, gente? Todo mundo está compreendendo? Então, tem sim, tem satanista dentro da igreja, satanistas disfarçados. Tem, tem pessoas endemoniadas que entram dentro das igrejas para fazer estraga. Existem. Sai fofocando, sai falando, criticando o pastor, sai contaminando pessoas, sai fofocando a vida dos irmãos, fica jogando irmão contra irmão. É coisa terrível. Coisa terrível. Apesar disso, parece muito estranho, essas pessoas, na verdade, estão servindo a Deus com dons espíritas. Deus aqui, servindo a Deus entre aspas, na verdade, precisam de liberdade, enquanto não foram libertas, forem libertas, o dom é contaminado. Isto é muito sutil, gente, porque a pessoa, como Simão, aqui nesse exército de Atos 8, não consegue perceber, por já estar tão condicionada, aos mecanismos do ocultismo, que ainda continua subjugada. Como Pedro, muito bem expõe, quando ele diz que a pessoa estava com uma motivação, maligna. O próprio Simão mágico, nesse episódio, ele não se percebeu. Ele estava tão envolvido ali, nessa fel de amargura, que Pedro fala aqui, olha só, em fel de amargura, e nessa atitude iníqua, chamada por Pedro, de laços de iniquidade, que ele não se percebeu. Estava envolvido ali, pelas motivações erradas, pelos demônios por detrás. E é assim, gente, sim ou não? Todo escândalo, todo pecado horrendo, a pessoa fica cega, fica obstinada. Às vezes, Deus usa pessoas para vir falar com ela, mas a pessoa não escuta, entra no ouvido, sai pelo outro, ela está cega, ela está em fel de amargura, ela está em laços de iniquidade. Principalmente com relação ao pecado de sexualidade. Tem demais isso. Às vezes, um homem que abandona a família, se envolve com uma amante, várias pessoas vão lá tentar falar com ela, o cara não escuta, o cara só pensa na amante, às vezes a amante fez um trabalho para ele, está envolvido com demônios, aquela confusão. Existem essas coisas. Fel de amargura, laços de iniquidade. E mulher é a mesma coisa, hoje está caindo mulher igual homem. O adultério feminino está quase igual adultério masculino, se não estiver passando. Talvez até passe porque aparece mais, as mulheres confessam mais que os homens. Então, está feio. Principalmente por causa de mídias sociais, redes sociais, essas coisas aí, a gente tem potencializado as quedas na área moral, de maneira assim, exorbitante. Vocês sabem disso. Hoje, com duas, três frases, uma pessoa já sabe de motel com o outro. E nós precisamos vigiar, para não cair nesses laços de iniquidade. São chamados pratos de mentira. Hã? Como, como? Fala bem, Hã. São chamados pratos de mentira. É, são chamados pratos de mentira. É o pratão do satanás. Muitos têm comido esse prato. Tá bom? Todo mundo entendeu aqui? É necessário libertação na vida dessas pessoas. Isso é muito sutil, porque a pessoa, como Simão, não consegue perceber. Eu já falei isso aqui, né? Então, precisava ainda, Simão, né? Se desprender dessas ataduras, em relação às suas heranças familiares, em relação às suas iniquidades praticadas, lembrando que ele era um feiticeiro, ele era um ocultista, arrependendo-se também, principalmente, da forma como ele idolatrava o poder. Ou seja, a raiz do problema, na vida de Simão, e na vida de muitas pessoas, inclusive Simão os mágicos, dentro da igreja, é a idolatria pelo poder. Fala comigo, idolatria pelo poder. Isso existe dentro das casas, dentro das relações, pessoas que são tirânicas, que subjugam os outros, que oprimem as pessoas. Isso é idolatria pelo poder. É o uso indevido do poder. Quando o marido, por exemplo, manipula a mulher com o dinheiro, é o uso indevido do poder. Quando a mulher manipula o homem, através do sexo, é o uso indevido do poder. Quando uma mulher, por exemplo, para conquistar um cargo na empresa, se envolve com o gerente, se envolve com o patrão, ou com o supervisor tal, para subir de cargo dentro de uma empresa, isso é prostituição, gente. É sede pelo poder. Sim ou não? Ou um homem, vó, com as vendedoras, com o de baixo dele. É poder. Fascinação pelo poder. Idolatria pelo poder. E isso tem demais. Em todos os meios, em todas as áreas, tem fascinação pelo poder. Tem áreas que aparecem até mais. Por exemplo, a área da educação tem muito isso. envolvimento entre professores, diretor com professor. Área de saúde, gente. Esses hospitais, há um bala de gato, vocês não imaginam. Médicos pegando enfermeiro, enfermeira, seduzindo médicos. É uma coisa terrível. Vocês não imaginam. O que rola é coisas aí. Em todas as áreas. Área de policial, por exemplo. Policial tem problemas, a maioria deles tem problemas graves na área sexual. por causa da fascinação da farda. Vendedores. Claro que isso não tem nada a ver com a profissão, tá, gente? A profissão é uma coisa. Você pode ter uma profissão e ser íntegro, ser correto, ser santo, sim ou não? Sim. Mas tem áreas que são mais exacerbadas essas fascinações pelo poder. até na área religiosa. Deve envolver muito a sede também, né? Sim, sim. É, existe a sede em todo o segmento, de cima para baixo, de baixo para cima. No contexto da igreja, existe, existe tudo. Existe? Existe sim. Tá bom? Não adianta a gente tapar o sol com uma pereira, né? Vamos aqui, prestar atenção então. Então, a questão aqui é a idolatria pelo poder. Isto é o que realmente determina a libertação de uma pessoa que estabeleceu raízes no oculto. Então, as raízes ainda estão presas lá atrás do passado. Na feitiçaria, no budismo, na idolatria, na sedução pelo poder. Acredito que essa intervenção de Pedro, do apóstolo Pedro, tenha mudado os rumos da vida e do ministério de Simão. Nós não sabemos o que aconteceu com Simão, mas esse episódio ficou relatado aqui na Bíblia. Talvez ele tenha se arrependido, caído em si, quando foi confrontado pela apóstolo Pedro, porque aqui foi um confronto espiritual. Sim ou não? Profético, na raiz do problema. Nós não sabemos, essa amiga não relaxa. Talvez nós encontremos o Simão mais do arrependido lá no céu. Tomara Deus. É verdade? Amém? Amém. Então, mesmo que você já tenha se envolvido com isso, já tenha caído nessas seduções, enquanto a vida, a esperança, enquanto o arrependimento, a esperança, enquanto houver um coração contrito e humilhado, a Bíblia diz Deus jamais despreza. Se houver quebrantamento, arrependimento, abandono, convicção de pecado, é possível cura, restauração, transformação na vida das pessoas. Amém? Amém. Então, a nossa libertação tem que ser cortada no nível das nossas motivações. Anotem, é importante essa frase. A nossa libertação tem que ser cortada no nível das nossas motivações. Ou seja, motivações erradas precisam ser tesouradas. Ser cortada dentro das corretas? As nossas motivações, não, a nossa libertação tem que ser cortada no nível das nossas motivações. Ou seja, motivações equivocadas precisam ser tesouradas, precisam ser percebidas. E o Espírito Santo, gente, é especialista nisso. Sim ou não? Você se aproxima de alguém com uma motivação errada, o Espírito Santo fala com você. Não é assim. Não é assim que você tem que se aproximar. Não é assim desse jeito. Quando você faz algo indevido para alguém, o Espírito Santo te alerta. Tua consciência incendeia ali uma luzinha amarela. Atenção, toma cuidado. Vermelho, não passa ainda assim. Não é verdade? Sim. Então, nós vamos aqui no outro toque. Cajado ou cobra? O que a gente tem na mão? Cajado, que é um símbolo da autoridade de Deus, vinda de Deus, da unção de Deus, do dom de Deus, da graça de Deus na nossa vida, ou a cobra. É o episódio de Moisés que é bem interessante. Esse episódio aqui também é bem legal. Tá bom? Vamos lá, então? Observamos esse mesmo tipo de confronto com Moisés, grande profeta, autor do Pentateuco, das cinco primeiros livros da Bíblia, que os judeus chamam de Torá. Tá bom? Moisés, ele foi educado no Egito, uma nação aprofundada no ocultismo, que cultuava a morte construindo gigantescas pirâmides e que na verdade eram túmulos ou altares aos espíritos de feitiçaria e morte. Pensa num país contaminado ao Egito. Até hoje. Até hoje. Eu senti isso muito quando eu fui com o México. Agora é recente, faz um ano e pouco que eu fui com o México. Na região da península de Yucatã, tem muito a influência maia ali, e a gente foi visitar os lugares históricos, lugares onde tiveram sacrifícios humanos, onde pessoas morreram, virgens foram sacrificados, inimigos, as tribos foram mortas ali, dizimados naqueles lugares. Claro que não tem problema nenhum você é um crente que ir lá ver aqueles lugares de história, não tem problema nenhum, mas é interessante que quando você vai nesses lugares, você sente a atmosfera do mundo espiritual pesado. Você vê, talvez você não saiba, mas o México, por ter esse background cultural, indígena, de matança, de assassinato, hoje, no mundo, é um dos países mais perigosos do mundo, é o México. Não a região onde eu fui, mas principalmente a região de fronteira por causa da droga, o índice de assassinato, gente, é absurdo. A cidade mais violenta do mundo é uma cidade chamada Cidade Juárez, bem na fronteira do México com os Estados Unidos. Uma cidade que praticamente todo dia morre de 11 a 15 pessoas por dia assassinadas. Então, isso não é à toa, gente, isso tem um background cultural do ocultismo, da feitiçaria, dos sacrifícios humanos. Quando você vai nesses lugares, você sente a atmosfera daquele lugar pesado. Você sente o mundo espiritual condensado ali, pesado, é uma coisa impressionante. Apesar de ser um lugar lindo, aquele aparato todo arqueológico, e a gente foi lá nas pirâmides e tal, uma coisa muito bonita, arquitetoricamente falando, mas você vê que o mundo espiritual ali é contaminado. Os objetos que se vendem ali, as coisas, e tem até que cuidar, você não pode pegar um objeto lá, que lindinho, trazer para casa, tem uma conotação demoníaca, e você leva para casa aquela carranca, você leva para casa aquele elemento que tem uma ligação com sacrifícios humanos, com demônio, com um monte de coisa. Então, tem que tomar muito cuidado, está bom? Tomar bastante cuidado com essas coisas. Cassim era o Egito, uma terra contaminada com espíritos de feitiçaria e de morte. Isso tudo contaminou tanta sua motivação de ajudar o seu povo, que ele acabou se envolvendo em um assassino, vocês sabem na história de Moisés, ele viu um egípcio espancando seu conterrâneo, um israelita, o que ele foi? foi lá com o irado, matou o egípcio e interrompou o cara. E aí foi descoberto que ele, por mais que ele era príncipe do Egito, descobriram que ele havia matado um egípcio. e aí a sentença de morte de um escravo, um israelita, matasse um egípcio, sentença de morte. Pode ser que ele for. Foi condenado a morte e ele saiu do Egito, vocês sabem a história, foi para o deserto, de Paran, ali, onde conheceu seu sogro, sua primeira esposa, e assim, foi tratado por Deus por 40 anos no deserto. Mas olha só, era tanto envolvimento naquela região com o espírito de morte, com o espírito de assassinato, que o próprio Moisés acabou se envolvendo com o assassinato, o que causou a sua fuga para um longo exílio. Olha o que diz aqui, depois de 40 anos no deserto, sob os cuidados de Getro, seu sogro, trabalhando como um pastor, vem juntamente com o seu chamado uma poderosa libertação. Ou seja, foi Deus moendo Moisés aonde? no deserto. Fala comigo, é no deserto que somos libertos. Amém? No deserto que Deus está trabalhando conosco, que Deus está nos quebrantando, que Deus está nos moendo, nós estamos na moenda de Jeová, no deserto, não é na bonança, ainda bem que o deserto não dura para sempre, tá gente? Calma, para ver se você esteja vivendo, no meio de deserto, o deserto é um local de transição. Então,